Que top, bem top galera Ó, não valeu, não tô fazendo propaganda de marca não, tá rapaziada? Vocês podem usar de outra marca que vocês quiserem, certo? Olá pessoal, rapaziada, seja bem-vindo ao canal que eu andrei que tô falando Sou de Cogões e Minas Gerais, rapaziada, antes de iniciar esse vídeo Já deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreva, então vamos lá rapaziada Hoje o vídeo é sobre alimentação, tá rapaziada? Vamos ver se tá com dificuldade, meu cachorro não quer comer ração O que que tá acontecendo, o que que pode ser Então a gente vai colocar uma estratégia aqui e vai explicar alguns motivos, tá gente? Então assim, abriu o leque, tem milhões de motivos aí Ou seja, um dos motivos, a gente vai tá apresentando, certo? E pra ajudar vocês a melhorar na alimentação com o seu dog aí, tá rapaziada? Então hoje, a gente vai fazer alimentação com ração e sachê, tá rapaziada? O que acontece? Nossos cães pegaram uma alimentaçãozinha natural ontem e hoje Então hoje eles vão voltar pra ração seca Mas a gente vai acrescentar hoje um ingrediente extra pra comer, pra misturar, né? Colocar um sachê e mais a raçãozinha, certo? Então, espera que a gente tenha um sucesso legal nesse vídeo, tá gente? Porque, às vezes, eles não vão querer comer hoje Então, esse é o detalhe do exemplo de hoje, tá rapaziada? Porque meu cachorro não quer comer ração, beleza? Vou virando a tela e vou apresentar pra vocês O sachê, vou apresentar as rações que a gente vai tá usando aqui Estamos com três cães, tá? Então, é o patrão O pastor alemão, olha ó Um ano O Rottweiler Tá com dois anos aqui E o Brutus Brutus, parece ele Ó, escureceu É mais de dois da casa E esse cachorro tá com nove anos e oito meses, tá rapaziada? Então assim, são três cães Eles fizeram a alimentação natural por duas alimentações Duas refeições, tecnicamente, né rapaziada? A gente fala dois dias, mas foi só duas refeições Uma de manhã e uma noite, certo? Aí, uma de manhã também fizeram a alimentação natural Então foram três refeições que eles fizeram Então agora, à noite, a gente vai fazer a refeição Ração mais o sachê, certo? E vai entrar com ração novamente Durante a semana, né? Porque não dá pra fazer a alimentação natural direto, né rapaziada? Com tanto cachorro, né? Então, é bem difícil manter esse trampo aí Mas vamos lá, tá rapaziada? Vou virar na tela, vou explicar a vocês alguns detalhes Certo? Porque o cachorro não quer comer ração Alguns detalhes, tá rapaziada? Pra ajudar vocês a somar E pra que o cachorro volte a comer a ração com prazer, tá? Vamos lá Rapaziada, acabei de virar na tela aí Já com esse gigante, esse hot vale aqui, ô bandido Certo? Tá esperando a raçãozinha dele Mas a carinha dele, né nego? Tomou um banhozinho, tá rapaziada? Acabei que nem sequei ele Veio até secar Mas aqui embaixo aqui é ruim de secar É... O patrão também tomou banho também Que embaixo também é ruim de secar O bruxomou um banho também Que embaixo também é ruim de secar Então, tô tentando levar eles lá pra cima Pra secar, lá é melhor Lá a gente usa o secador, soprador Então, lá é mais rápido Certo? Mas a gente vai fazer essa alimentação natural primeiro, tá rapaziada? Então, eles fizeram um pit-shot Olha aqui como é que esse fica Ó, ó, patrão Senta Sossega Fica Sossega esse rabo seu aí agora Fica, patrão Vamos chamar a tua reação daí Pra não atrapalhar o vídeo, rapaziada Então, senta Fica Ele tem um ano, tá rapaziada? Hiper-perativo, certo? Então, cachorro adolescente Então, vamos lá então Um dos motivos Por que o cachorro não quer comer ração Um dos motivos, tá gente? Ah, vê se o cachorro tá comendo comida Você tá servindo comida caseira Tá servindo biscoitinho, né? Né, patrão? Tá servindo, ó, Rabinho É... Tá servindo pão Faz mal pra caramba pro cachorro Ah, meu cachorro sempre comeu Nunca passou mal E agora Ele não tá querendo comer ração É, pois é, ó Tem muita gente que acha Ah, sempre comeu Sempre comeu, rapaziada Não cola, tá? Faz mal e ponto final, certo? Vai continuando andando Vai continuando andando Você vai ver uma hora O seu cachorro Vim a falecer rápido, certo? Só tá até que a minha Só tá diminuindo a vida É, ou seja Em vez de o cachorro viver 12, 15 anos Vai viver menos tempo, certo? E fora que você vai gastar, né? Tem muita gente que nem gasta, né? Com veterinário, né? Só leva lá um jão da vida lá E... Vê o que dá pra fazer E continua dando pão Até o cachorro vim a falecer, né? Ah, não deu Tentei fazer, não deu nada Então, por isso A gente tá explicando esses detalhes, né? Pão não pode Feijão não pode O arroz aí com tempero não pode Tem que ser sem tempero Tem que saber pra preparar, né? Aí, ó Então, hoje Tem esse detalhe Tá, rapaziada? Tô passando pra vocês Esse detalhe A alimentação Se for fazer alimentação natural Tem que saber fazer, certo? Não é a mesma comida da gente, né? Máquina, né? Então, assim, ó Esse é um dos detalhes, certo? Então, vou mostrar pra vocês aqui Rapidinho aqui, ó O que a gente vai usar hoje Na ração de cada um Certo, gente? Não é propaganda, tá? Mas, ó A gente vai usar esse sachê Dessa linha aqui, certo? Mas vocês podem usar De outra linha aí também, tá? Não precisa se preocupar Usar esse sachê aqui Esse molho aqui, tá? Esse sabor cordeiro, né? Mas, enfim Não precisa usar essa linha Ainda pode usar de outra linha, certo? Tem várias marcas aí Outras marcas com preço melhor, certo? Então, a gente vai usar esse molho Que a gente vai misturar na ração Nós espera que se coma bem, certo? Pega bem a ração Mais o molho Que a gente vai misturado E na ração, certo? Isso aqui é próprio Pro calzinho, tá, rapaziada? Ou seja, que é o 90% Ingrediente original Animal Top, hein? Então, rapaziada É... Outro detalhe Que a gente... Eu não vou ficar falando Detalhe desse... Nesse sachê aqui não, tá? Tem vários sachês aí Vocês podem usar Qualquer sachê que você quiser Não precisa ser esse aqui, tá, rapaziada? Pode usar Aí tem sachê de 3 reais 2 reais Aí vocês fazem isso Que a gente vai fazer Que é a agorinha, tá? A gente vai misturar na ração Mas enfim Outro detalhe Porque o cachorro quer comer, rapaziada Então vamos lá, então É... Às vezes o cachorro tá doente, rapaziada Tá doente Às vezes o cachorro... O cachorro só come ração E agora ele não quer comer ração De jeito nenhum Então vamos lá, então É... A qualidade da ração também, tá, gente? Tem raçãozinha barata demais No mercado aí Que a ração é super seca Vou mostrar a raçãozinha Que a gente tá usando aqui, ó Uma premium Olha pra você ver Como é que ela é úmida Tá vendo? Que ela é meio molhadinha Na mão da gente Ela é úmida Então assim É uma raçãozinha mais úmida Tá, rapaziada? É... Tem que pegar uma raçãozinha mais úmida Vou pegar uma outra linha aqui, tá, rapaziada? Ó, outra linha aqui, ó Olha aqui pra você ver, ó Como é que ela é meio a um Meio oleosa, tá vendo? É uma raçãozinha úmida Tem raçãozinha barata demais Que elas não tem nada disso, rapaziada Olha aqui, ó Essa aqui é do patrão, filhote Certo? Essa aqui é do patrão O patrão vai comer essa aqui, ó Certo? É... Vai comer de filhote Que ela tem mais potreína pra ele, né? Ele aí tá com um ano Mas a gente vai investir Até um ano e meio, tá, gente? Pra ficar adulto total, completo aí Um ano e meio Então a gente vai investir filhote Até a sua idade massa Ah, olha aqui, ó Os cuboquinhos estão no jeito aqui já Pra gente servir pra eles Então, ou seja É... O detalhe é isso aí Às vezes o cachorro tá comendo ração ruim Tá, rapaziada? A ração ruim Tem muita gente no supermercado Ração ruim É... É que as rações de 50 reais Saco de 50 quilos Rações de 49, 90 Saco de 50 quilos 50 quilos 15 quilos, tá, rapaziada? Eu dando uma nota aqui Saco de 15 quilos, né? Tem muita gente dando uma nota aí Eu... Muita gente Eu dando uma nota aí A galera compra uma ração ruim, tá? Aí o cachorro não quer comer mais a ração Porque a ração é ruim, rapaziada Passa a comer pão todo dia, né, bandido? Passa a comer pão Aviso o pessoal aqui Passa a comer pão de manhã Na hora do almoço É o café da tarde É... É o café da noite Mas com água, tá, rapaziada? Pão e água No outro dia repete de novo Você vai ver que bosta que você vai virar Você vai ficar um bucho Vai virar uma bucha você Certo? O bicho não dá com de comer É péssima a qualidade, tá? Fora que ela não ajuda a nutrir Não ajuda a manter a humilidade do cão alta, certo? O cãozinho fica, adoece mais rápido O cãozinho fica fraco O pêlo fica feio, né? Então, assim, o cão não evolui, rapaziada É péssima o cão Então, eu não recomendo essas rações de hipótese alguma Se caso, não sei se você for comprar essa ração Tem que enriquecer ela, tá? Fazendo uma alimentação natural adequada, tá, rapaziada? Você pode acrescentar batata doce Pode acrescentar beterraba Pode acrescentar uma carne, um frango, certo? Mas sempre tem que saber preparar, tá, rapaziada? Então, não pode ficar cozinhando aí Metendo tempero, frango, né? A galera costuma dar osso pro cachorro Já passou aqui o processo de fermentação Então, aumenta a força do osso O osso já não fica um osso adequado pro cão comer, né? Então, assim, por exemplo, se você for um pé de galinha Você pode dar, mas tem que ser cru, tá, rapaziada? Tem que ser cru Não pode ser passado pro trabalho de fermentação Porque ele aumenta a potência ali, vamos dizer assim, do osso O osso fica mais rígido O osso fica mais cortante, mais perigoso, tá, rapaziada? Explica pra vocês rapidinho aqui, certo? Então, fica mais perigoso ainda pro animal Então, assim, tem que saber preparar e enriquecer essa ração Certo? Que a raçãozinha, ela é fraca Aumentar a suplementação, comprar suplemento pro cachorro Não importa Talvez a raçãozinha pode ser top Mas tem que dar suplemento Tem que dar vitamina Tem que dar um mineralzinho pro dogão, certo? Então, o patrão tá ficando quieto, né? Graças a Deus Inquietou, né, patrão? Tá entendendo como é que funciona aqui, né? Tô fazendo o vídeo, fica quieto Tá aprendendo, é isso aí, ó O bandido já sabe como é que funciona Certo? Não, tem que fazer isso aí, certo, rapaziada? Então, hoje nós estamos usando uma prêmia especial pro filhote, certo? Duas prêmios pros adultos, né? Por exemplo, nós estamos fazendo só dos nossos aqui, né? Então, a K9 aqui não tá aqui, né? Nós estamos lá pra cima, lá com a RIM Mas, enfim Foca aqui, é os três, os machos aqui Mas, assim, a gente tá entrando com a prêmia Uma prêmia tem 22% de proteína, né? E tá entrando com a prêmia tem 21% de proteína Então, a raçãozinha úmida, né? Uma raçãozinha melhor, tá, rapaziada? Igual eu falei A gente sempre tá enriquecendo a ração Olha só pra você ver Além de ser uma raçãozinha com um preço muito bom A gente tá sempre enriquecendo a ração Pra deixar a ração Pra deixar o alimento mais completo, certo? O possível completo A gente tem que, de vez em quando Hoje, por exemplo, vai colocar o sachê Pra fazer o cachorro comer a ração, certo? Então, assim Chega de delonga Eu vou dar um pausa aqui, tá, rapaziada? Vou colocar... Vou servir a ração Rapaziada, deve ter um susto Deu um pausa aqui rapidão Vamos ver os cachorros chorando ali Naquele desespero, né? Provavelmente Um cachorro pegou o outro, né? Mas, enfim Não é que um canil, não Ainda bem Foi do vizinho ali Mas, enfim O vizinho já resolveu ali A questão de segundo O vizinho já resolveu, certo? Vem cá Até o nosso dog também assustou Com os gritos dos cachorros, né? Mas, enfim Nem sei o que eu parei Até me perdi Ah, tá Então, vamos lá, então Agora, rapaziada Vou dar um pausa aqui Vou colocar as rações Pra cada um aqui E vou colocar o sachê Certo? Cada um vai ter um sachê aqui Certo, rapaziada? Então, vou mostrar o sachê novamente Certo? Pra vocês verem que é Cada um vai ter o seu sachêzinho Espero que todos os três Comam a raçãozinha Certo? Então, vamos lá Vou fazer um pausa aqui Só pra mim poder servir a ração E vou colocar o sachê Pra vocês verem Olha aí que top, rapaziada Coloquei a raçãozinha Essa aqui vai ser do Brutus, tá? Essa aqui é do Bandido Certo? Pode ver que tem a... Tem duas rações aqui Top, certo? E essa aqui é do Patron Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o sachê Pra vocês verem Como é que é O conteúdo dele E eu vou misturar ele, tá, gente? Com a raçãozinha Só um minutinho Olha que top, rapaziada Arrumei um jeito aqui Pra fixar essa câmera aqui Aí vai dar pra mostrar pra vocês Olha que top, ó Vou abrir pra vocês aqui Esse sachê aqui Olha que top Olha que top Bem top, galera Ó Não falei Não tô fazendo propaganda de marca não, tá, rapaziada? Vocês podem usar de outra marca Se vocês quiserem Certo? Tem várias marcas da hora, hein? Pra você invertir Tá cabuloso aqui, rapaziada Olha que top Tá vendo aí que top, rapaziada? Cheio de carninha aqui Eu espero que os cães adoram, tá, rapaziada? Eu espero E essa aqui Essa raçãozinha aqui, rapaziada É do bandido, tá? É do bandido É do bandido Tá cheiroso, tá, rapaziada? Se a galera tiver tomado um gole aí Tá na cachaça O cara faz isso aqui Tira gosto, tá, rapaziada? Porque o cheiro aqui tá da hora, viu? Tá muito top o cheiro, rapaziada Olha como é que é lá dentro A galera quer ver como é que é lá dentro Pronto Vocês já misturei, rapaziada Essa misturei Se quiser acrescentar Uma banana É Uma cenoura Vocês podem misturar, tá, rapaziada? Vamos misturar O cheiro tá gostoso demais, gente Você é louco, tio Nossa Que cheiro maravilhoso Olha o patrão Sossega O patrão empurrando, ok, rapaziada? Então o primeiro que eu vou servir aqui Vai ser o bandido, tá aí? Vamos ver se ele vai comer, tá? Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar pra todo mundo junto Certo? Todo mundo junto Aí eu vou dar um pause Pra mim colocar os outros sachês, tá, rapaziada? Agora você já viu como é que é o conteúdo da parada aqui Certo? A parada é bem top, tá? Olha que cheiro maravilhoso, tá? Isso é louco Ainda bem que eu não bebo Se eu beber Se eu tivesse tonto Se eu tivesse tonto Eu abrir um sachê desse Eu ia comer Isso é louco, gente Não, o cheiro é gostoso demais Você tá doido Muito gostoso Nossa, tá dando água na boca, rapaziada Você é doido Tá dando água na boca mesmo Você é doido, rapaziada O cheiro tá muito gostoso Tá muito gostoso Bom Ah, tirei Tirei até a alma do bicho aqui, já Bom Vou tirar o restinho aqui, rapaziada Tem que saber aproveitar Vou dar um pause pra me colocar no restante aqui, tá, rapaziada? Pra vocês verem Então pronto, rapaziada, ó Acabei de colocar aqui a açãozinha molhada pra cada um Olha como é que eu tô fico, ó Calma Então, o primeiro vai ser servido Vai ser o do Brutus Mais velho Vem, Brutus Vem, Brutus Vem Brutus Afasta, patrão Toma Come aí, amigo Come aí Próximo Patrão Vem cá Vem cá, patrão Detona aí Kira, fica quieto aí Ele já tá querendo fazer malandragem, ó Aqui, ó Tom Detona Tom, rapaziada, ó Um dos outros motivos Como eu falei Ração baixa qualidade, certo? Baixa proteína Baixa sabor Certo? Então o cachorro não come, tá, rapaziada? Então É Outro motivo Por que o cachorro não come ração? É Se você se dá comida, tá? Aí você vai servir a ração, o cachorro não vai comer Ou seja Acabei de dar comida Bota a ração, o cachorro não come Então esse é um dos motivos que o cachorro não vai comer Porque ele já comeu Já saciou Pegou uma coisa muito mais saborosa Vamos dizer assim Uma alimentação natural Mas não adequada, certo? Que a alimentação natural Tem que saber preparar, tá? Rapaziada Se vocês tem dúvida Vamos fazer o seguinte Procura um médico veterinário Nutricionista Na área Pra poder orientar vocês Fazer a alimentação natural Pro seu dog, certo? Muito melhor que você pegar o resto de comida, né? Que na verdade é resto de comida E dar pro cachorro, tá? Certo? Ou às vezes você tá tomando um café Seu cachorro tá do seu ladinho Você dá um biscoito pra ele Dá um pedaço de pão pra ele Não pode, tá, rapaziada? Faz mal pra caramba Então tem que ser biscoito adequado Bem preparado, certo? Tem que saber fazer, tá, rapaziada? Se vocês sabem Ok Faz trinitinho Então sirva a quantidade ideal Aí às vezes também Você dá muita ração pro cachorro Muita Às vezes o cachorro come tem em excesso Aí vocês vão colocar a ração Pô, meu cachorro não quer comer mais a ração Então assim Esse é outro motivo também O cachorro não quer comer a ração O cachorro já tá saciado Certo? O cachorro já tá saciado Não quer comer a ração Certo? Por quê? Pra que ele vai comer Se ele já tá alimentado? Então o sinal é Que ele tiver com fome Ele vai pegar a ração Pô, a ração fica o dia inteiro lá Ele não come a ração Por quê? Vocês coloquem em excesso Deixa a ração sobrando Então cabe o cachorro Larga pra trás Certo? Esse é outro motivo também Então acontece Ó, o Brutus Com uma cubuca dessa aqui Ó Uma cubuca dessa aqui É aproximadamente 500 gramas Tá, rapaziada? Não dá 500 gramas Tá, de ração Certo? Uma cubuquinha dessa Vem aqui ó Nessas portas de margarina aí De De 1 kg Mas ela aproximadamente Você põe a ração Você pesa A ração Dá mais ou menos 400 e poucas gramas Tá, rapaziada? Então O Brutus come uma dessa O patrão Come uma dessa aqui Tá vendo? Dá na faixa de 200 Caraca, velho O marido já comeu, rapaziada O marido já comeu Tá vendo? O cachorro comeu Ele fez alimentação natural Com o bicho bom de alimentação O Brutus tá quase acabando aqui também Meu patrão também Então o patrão Come uma dessa, tá, rapaziada? E E uma dessa Certo? E uma dessa Pronto, acabou O cachorro não comeu O que que eu faço? E o que que você faz? O cachorro não quer comer, André? Aí o que eu faço? Não quer comer? Eu sei que o cachorro tá bem Eu pego e guardo a ração, certo? Guardo a ração Não dou pros outros Cada um já comeu A sua quantidade diária, certo? Então, ou seja Cada um faz Duas refeições por dia, tá? Então agora É a segunda Ou seja A segunda refeição deles Agora é só Na hora de manhã Que eles vão fazer a refeição, certo? Então assim É duas refeições por dia Uma de manhã E uma à noite, certo? Então assim É aproximadamente Doze, doze horas, certo? Que os meus cães alimentam Certo? Né, meu nego? Então assim É dessa forma Que é o legal É o ideal E o cão não fica Muito tempo de jejum, certo? E Ou seja E dá tempo Fazer uma boa digestão A digestão dos cães Não é igual de pessoas, tá, gente? Tem muita gente que acha Que a digestão do cachorro É em três, três horas É igual pessoas, né? Tem que comer toda hora Não Pra você fazer três refeições Ok, ótimo Tá maravilhoso Perfeito Mais duas, gente É o mínimo, tá, rapaziada? É o mínimo E tem que colocar a quantidade ideal O cachorro comeu aqui, ó Acabou de comer, ó, tá vendo? Acabou de comer Acabou de comer Certo o que eu vou fazer? Vou guardar a vasilha Vou lavar direitinho E guardar ela, certo? O patrão quase acabou de comer Compa, patrão O patrão coloquei a mais pra ele, tá, rapaziada? Coloquei a mais pra ele Certo? Como ele tá fazendo Essa refeição natural Acabou que Eles vão dizer assim Ele deu uma secada, né, rapaziada? Deu uma secada Ele corre muito Ele vai aumentar muito Então eu coloquei um pouquinho a mais pra ele Pra ele É, dar uma Um dizer assim, né? Dar uma sustentada, né? A mais, certo? Então, ó lá Falta só um tiquinho só Patrão, come Acabo de comer Deixa eu ajeitar o patrão aqui Tá acabando de comer também o patrão Ó lá O bruto comeu, rapaziada É o tanto Então hoje o patrão comeu É o mesmo que o já do bruto, tá, rapaziada? Certo? Ó, deixa eu Porque senão o patrão apela Tá, rapaziada? Aqui, ó Boto meu pé aqui Afasta, padido Afasta Como, patrão? O patrão quase comer, rapaziada Quase, quase Terminando de comer já Então, ou seja, rapaziada Ó, se o patrão não comer Deixa um tiquinho de ração E aí, o que eu faço? Guarda Vai guardar essa ração, certo? Guarda Não importa o tiquinho, certo? Vai guardar Então, a próxima refeição Ó, ó Padido, afasta Padido, afasta Acaba de comer, patrão O patrão é meio Crenqueiro, rapaziada Mesmo assim, eu corrijo ele, certo? Então, não deixa o bandido Também aproximar Pra evitar uma confusão, certo? Cada um tem que respeitar a sua O que acontece? O bandido costuma, tá, rapaziada Pegar a sobra dos outros Certo? Ah, acabou Não tem mais nada ali, não Viu? Como é que os cachorros Comeu rapidamente, certo? Pronto, os cachorros Meus comem ração, certo? Olha só pra vocês aqui, top Então, se não tem frescura Com ração, certo? Prêmio especial Prêmio Sempre pra cima, certo? Se for dar uma raçãozinha barata Tem que enriquecer essa ração Pra deixar a ração top, tá, rapaziada? Então, assim Tem vários vídeos eu mostrando Pra dar uma enriquecida Na raçãozinha barata, certo? Pra ajudar vocês a dar uma up Porque às vezes é caro, tá? Mano, tem um cachorrinho Às vezes O meio está apertado Ele quer comprar uma raçãozinha barata Pra dar uma aliviada, certo? Mas tem que fazer uma Um extrazinha nessa ração, certo? Porque a raçãozinha barata Ela não nutre o cão, tá? Você está sendo simplesmente enganado, tá, rapaziada? Então Mas querendo ou não É melhor que o arroz e um feijão, tá, rapaziada? Um resto de comida aí Que você dá pra casa Querendo ou não É muito melhor, tá, rapaziada? Isso é sem dúvida Isso pelo menos eu garanto Que é melhor que o resto de comida, certo? Então vamos que vamos Espero que tenham gostado desse vídeo aí Certo? Sobre sachês, né? Enriquecer a ração Fazer o cachorrinho comer junto com a ração, certo? Isso é maravilhoso, rapaziada Estou satisfeito aqui Que eles comeram bem, certo? Né, patrão? O patrão comeu bem também O bruto, certo? E vou encerrando esse vídeo aí Comentam Compartilham Se inscrevam, tá, gente? Comentam Se você tiver dúvida Pra gente poder somar aí também Trocar ideia Multiplique ideia aí Pode comentar aí Vamos que vamos E até a próxima Ah, valeu